Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Tia FG e nós vamos começar mais uma aula de português. Agenda de hoje, terceiro ano. Hoje é 25 de nove, sexta-feira. Aula de português. Os exercícios estão na página 98 e 93. E o assunto de hoje, terceiro ano, é interpretação de texto. Leitura do texto. Nós vamos ler um lindo texto, maravilhoso. Vai ser uma aventura, né? Nós vamos fazer um texto de hoje. Vamos fazer a interpretação de texto. Vamos lá? Pode acompanhar a leitura aí em casa, tá certo? Tá na página 97 do livro de português. Vamos lá para a leitura do texto. O título do texto. Caixa Mágica de Surpresa. E aí, terceiro ano, o que é que vocês acham? Essa história, esse texto, fala de quê? Caixa Mágica de Surpresa. Quais são as surpresas que estão vindo por aí, terceiro ano? Tia Virgínia, eu estou morrendo de curiosidade. Eu também, para saber o que tem nesse texto. Caixa Mágica de Surpresa. Do autor José Elias. Vamos lá? Vamos para mais uma aventura. Um livro é uma beleza, é uma caixa mágica, só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente, leva a gente longe, longe. Um livro tem asas longas e leves, né? Um livro é um parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores, bichos e cores, é mesmo uma festa. Desculpa. Um livro é um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar, é amigo e companheiro. Ouviram? Que leitura maravilhosa, terceiro ano. Vamos falar um pouco do nosso texto, caixa mágica de surpresa. Vamos para a interpretação de texto. E aí, terceiro ano, vocês concordam com o texto que o livro, ele tem várias surpresas, né? Vamos aqui, ó. Primeiro parágrafo, a primeira estrofe. Um livro é uma beleza, é uma caixa mágica só de surpresa. O autor está querendo nos dizer o que, terceiro ano? Que um livro é uma magia. E no livro você pode aprender só tudo. Que no livro você pode descobrir várias coisas. Próximo parágrafo. O livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. O livro fala terceiro ano. Também fala que o livro tem asas e de repente leva a gente longe, longe. Não, né? Terceiro ano, o livro tem asas. Não, está fazendo uma comparação, né? Com um pássaro voando, né? Com as suas asas. Então, no livro a gente pode viajar, né? Para longe. Também está dizendo que o livro é um parque de diversões. Beleza, né? Terceiro ano. É muito divertido ler terceiro ano. Aqui está dizendo que é uma floresta com folhas e flores, bichos. O livro pode ser essa aventura que é a floresta, né? Vários animais. E para finalizar, também fala que o livro é amigo e companheiro. O livro, vocês sabiam, que também pode ser o nosso amigo e companheiro. Por exemplo, o nosso livro de português, ele é o nosso amigo. Porque ele está nos ajudando a conhecer, né? A aprender. Amigo, companheiro. Porque, ó, vão passar o ano inteiro até dezembro, se Deus quiser, com ele. Está certo? Com o nosso livro, Estudando. É o companheiro, né? O livro é o companheiro do aluno. Até aí, deu para entender, terceiro ano? Vamos agora para o estudo do texto. Agora, terceiro ano, a gente fez a interpretação de texto. Depois, vocês vão responder as perguntinhas sobre o texto. Fazendo a interpretação de texto no livro de português de vocês. Vamos agora para o estudo do vocabulário. Estudo do vocabulário. Olha a importância de aprender, né? A escrita e o significado das palavras. No nosso texto, tem a palavra feiticeiro. Feiticeiro. O que é que significa terceiro ano? A palavra feiticeiro. E aí, vamos pensar? Feiticeiro, o que é que significa? Magia, né? Terceiro ano. Não se esqueça de olhar todo o significado no seu livro de português. A palavra mágica. É muito bom, né? Mágica. Aquela sedução. A mágica. Pirata. A palavra pirata significa o quê? Aventureiro do mar, né? Lembra logo o mar. Pirata, ele é aventureiro do mar, né? Sortidos. O que é que significa essa palavra? Sortido. A Tia Figenia vai ler para vocês. Lembrando que no livro de português de vocês, tem o significado completo de todas essas palavras do texto. Tia Figenia vai ler esse significado aqui para vocês. Sortidos. Quer dizer, variados. Tá certo, terceiro ano? Lembrando, terceiro ano. Tia Figenia, eu não entendi a leitura do texto. Você pode pegar o livro e reler novamente o texto maravilhoso, que se chama Caixa Mágica de Surpresa. Com a interpretação de texto, com o exercício, você vai adquirindo conhecimento mais e mais do texto. O estudo das palavras, o estudo do vocabulário, você também vai ler no seu livro de português, o significado das palavras do texto. E você vai adquirindo um aprendizado, o significado e a escrita, a pronúncia de cada palavra. Vamos para a agenda de hoje, relembrando, sexta-feira, 25 de setembro de 9 de 2020. A aula de português está nas páginas 98 e 99. Beijão da Tia Figenia e a gente se encontra uma hora no Meet. Até a próxima aula. A aula de português está nas páginas 98 e 99.